Oi, mansos, lindos e maravilhosos do meu almoço do jantar e do café da manhã. Bora lá, meus mansos, analisar mais um episódio do nosso querido Bujinho Senpai. Manos, alerta, negadinho, alerta, negadinho. Este anime tem que vir com um rótulo na capa, alerta de gatilho master. Manos, hoje vocês vão ficar em pedaços. Mas, esse anime não é só fofuras, manos, é quebrar o coração sem misericórdia, o mansos. Bora lá, só bora, só vem, só vem, tragam seus lencinhos, tragam seus travesseiros de abraçar, porque hoje nós vamos chorar, vamos chorar muito, mansos. Porque tu já começa com o Bujinho trabalhando lá na lavanderia e recebendo uma ligação do rei demônio que, manos, quer que ele voe pra Londres. London Bridge just fall down, fall down, oh, manos, que saudade do anime Ragnaroks que eu tô assistindo, manos. Ah, só vamos, mano. Jackson Truppador vs. Hércules foi a melhor luta, muito acima da média do anime. Bora lá, meus mansos, analisar. Porque o Bujinho fica tentado a realmente acertar a oferta. O Bujinho é um cara buto puro, né, manos? É um tipo de pessoa que existe. Existem pessoas como o Bujinho na vida real. Mas, né, manos, ser como ele é complicado. E ele vai pedir a permissão, barra, informar a sua família de que está, manos, indo fazer essa viagem. A família tal, mas é claro, pai e mãe, esquece, manos. Você nunca, se você tem bons, é claro. Pai e mãe, eles vão, manos, quase que como uma telepatia. Prever o que você tá pensando, o que você é. Porque pais bons de verdade sabem prever o que o filho tá pensando. Pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Pai e mãe, entre aspas, deveriam saber o que o filho é, o que o filho está fazendo. Eles sabem que o Bujinho tá muito perturbado. E não querem, porque querem prender o Bujinho. Percebem que ele tá muito triste ao olhar pra família e sabe que vai viver muito mais do que a sua família humana inteira agora. Provavelmente ele vai ver várias gerações da sua família pela frente e tudo mais. Mas ele voa pra Londres pra encontrar o rei demônio, pra ajudá-lo lá e tudo mais nos seus projetos. E, manos, Londres é uma cidade privilegiada. Onde um sistema tá sendo criado, foi criado, pra que a concentração de partículas mágicas aumente de forma que qualquer pessoa, tendo ou não magia, ou tendo ou não talento, manos, posso usar magia. Eles popularizaram a magia, né, mansos? E com isso basta que você estude. Ou seja, se você for pra uma academia ou uma escola mágica e aprender magia, você vai conseguir usar. É uma cidade muito bacana. Até chás mágicos servem. E o rei demônio vai ficar hospedado na casa de um conhecido. E, manos, que legal! É um fadinho fado, né? Como seria o masculino de fado? É uma fada masculina que aparece, mano. Aí o vovinho, ele tá de roupinha, muito britânica e tudo mais. Eles vão ficar hospedados. E o buchinho vai pra um chá depois com o rei demônio e a sua amiga, que também é uma necromata. E, né, mansos? É a hora do brunch. É a hora ali do... O rei... Cara, você nunca pode ficar sentimental na frente de um rei demônio. Porque o buchinho tá muito sensível. Ele fala muito da sua família. E o rei demônio quer ajudar o buchinho a se soltar, a se desabafar. E, cara, o rei demônio dá um olhar direto pro buchinho. Ele consegue, provavelmente, ver todo o estado emocional do nosso querido gatinho, né, mansos? Maravilhosos. A coisa ali, ó, deu uma embrasada máster. Porque, afinal de contas, o buchinho ainda tá sentindo questão da falta da sua família. E o rei demônio consegue fazer o buchinho desabafar e se tocar de que ele não sabe viver em solidão. Que, mano, desencarar a solidão, apesar de ser um sentimento muito negativo, há momentos na vida, mansos, em que vamos passar por situações que vão ser deixados sós. Afinal de contas, pai e mãe não são pra semente. Um dia eles vão embora e, como se diz, você vai ter que encarar, recomeçar e viver fases da sua vida em solidão. E como o buchinho, por si só, já é um gato, originalmente, que vamos considerar. É uma existência que vive pra ganhar e receber amor e carinho e viver ali os seus dois, três anos e pronto, né, mansos? É uma vida pura, que não tem nada a ver com a vida dos necromatos, que é algo muito próximo ao de sermos, como ele mesmo fala, o rei demônio. De que, quando ele encarou a amiga dele, é porque ele não sabe, ele não tem a noção do que é enfrentar sentimentos negativos, o que é viver em completa escuridão e tudo mais. De que, como se diz, você deve aproveitar todos os bons e os maus momentos que você passa ao lado da sua família e tentar viver ao máximo esses momentos pra não carregar grandes arrependimentos, né, mansos? E agora é hora do coraçãozinho ser estraçalhado, porque o buchinho voltou pra casa com vários presentes pros amigos, inclusive até pro seu amigo Transformer, por amigo dele, levando chás, biscoitinhos britânicos, algo super mega bonito. Ah, mansos, o buchinho até cumprimenta a foto da falecida esposa lá do cara e tudo mais, numa cena bem triste, bem piegas. E o Transformer foi pegar uma máquina com fotos e tudo mais, e o dono lá agradece o buchinho por, né, mansos? Você é amigo do seu Transformer, só que, né, mansos, ele agradece e pede pra ele cuidar do seu amigo quando ele foi, isso já quebra o Transformer que tava ouvindo tudo. E já dá aquela senhora bronca, né, mansos? No cara, porque afinal de contas, mansos, ele não tinha o direito de falar daquele jeito com o buchinho, porque ele sabe como o buchinho tá se sentindo com esse negócio, com este negócio, né, mansos? De morte e vida, porque afinal de contas, né, consideremos, né, mansos, não é algo saudável, nem positivo, mansos, você ficar planejando uma vida onde você não está, se você tem entes queridos e faz, tipo, mil e um planos pra sua morte, cara, isso é muito mórbido. Isso é claro, já quebra o cara que sai correndo pra esfriar a cabeça, o Chiaki, coitado, né, mansos, vai ter que segurar as pontas, ele foi pro seu cantinho seguro, todo mundo tem, mano, aquele cantinho onde ele gosta de pensar, ele pede desculpa pro buchinho, por ele ter sido insensível, o buchinho que pede desculpa e tudo mais, porque o buchinho é um atupor, ele vai pedir desculpas pro carro, né, mansos, e chegando, e vemos que o lugar seguro do cara é a garagem onde ele vivia e tudo mais, e eles tem uma conversa mega emocional, né, mansos, onde o carro já solta o que ele vinha segurando há muito tempo, de que uma pessoa já tinha pedido pra ele cuidar dele, e era sua falecida esposa, manos, ai, quebrando ele, de que a esposa, antes de morrer, foi lá visitar o carro, pediu desculpas pro carro, o carro não era um yokai na época, pra você ver o quanto que a esposa do cara tava mal, ela foi se desculpar com o carro, por eles não estarem saindo mais pra aventura, como ela mesma fala, se eles saíssem pra aventura, só faria o cara sofrer, afinal de contas, ela nunca poderia estar feliz ou aproveitar as viagens, isso já quebra o cara, que caem lágrimas, meus dois caem lágrimas, manos, por quê? Chutaram o coraçãozinho da... Sério, manos, eu não tô exagerando, eu chorei vendo esse episódio, manos, como eles fazem uma cena tão mega emocional, esse mundo é muito legal, esse mundo é muito legal, em termos assim, quando você escolhe um mundo de anime no qual você gostaria de nascer ou ir viver, manos, esse aqui provavelmente já entrou, sim, pra ser um dos top 10, se não o top 1, vamos botar aí o top 3, melhores mundos de anime pra se viver, manos, é muito emocional, porque há questões muito pesadas envolvendo essa questão dos diferenciais de tempos de vida, e o buchinho já fica todo aliviado, né, afinal de contas, ele tem que aproveitar o máximo que pode, o tempo que ele tem com a família dele, porque afinal de contas, isso não vai durar pra sempre, mas não é desculpa, porque algo não é pra sempre, de que você não vai aproveitar o máximo, o tempo que você tem com a sua família, e agora vamos pra uma parte um pouco mais suave, lá na escola a menina capa está sendo ignorada pelo seu crush, que foi abordado pelos amigos, se ele era o namorado dela, e o cara na inocência, quer se afastar dela, porque afinal de contas, não quer que ela se incomode dos outros pensarem que ela é a namorada dele, um tanto sensível, mas meio burro, né, manos, porque isolar uma pessoa com quem você sempre falava, é muito cruel, manos, ele tá virando a cara em alguns momentos, é claro, ele é uma criança, não tem noção das coisas, mas mano, que pesado, eu quero ali, mas não tem jeito, vão chutar teu coração, porque corta pro Giron, pro Giro e a Muzinha indo buscar o papel do selo, e até encontrando, e um Yokai, ai mano, que grotesco, um Yokai que é feito de olhos, possuiu o papel de selo do Giro, e ele vai ter que comprar outra, ele não vai tirar o Yokai do papel dele, eu até achei que fosse uma magia do papel, coisa e tal, e ele encontra uma velha câmera, que era do Giron, até fala que ela foi muito cara, e tudo mais, era um item que ele nem lembrava onde estava, e tudo mais, e ele era de fó, e até quando a Muzinha menciona, que ele tirou fotos da avó, o Giro começa a passar mal, com as lembranças, e tudo mais, e ele pede desculpa, já levando uma bronca, a Muzinha dizendo que odeia, porque afinal de contas, o Giro é muito insensível, e a Muzinha deseja demais o proteger, e, né manos, quando ele fala desculpa, é como, a pessoa já tem um tique nervoso, né manos, esse tipo de tique, de que quando ele vai aprontar, e fazer algo que bote a vida dele em perigo, ele simplesmente pede desculpas, mas é claro, não odeia ficar lá agachadinho, chorando pelo amigo dela, né manos, fazendo até uma analogia, meio errada, né, de que ela tem algum sentimento forte pelo Giro e tudo mais, E é manos, o Giro tem um flashback de todo o seu passado, manos, é bem engraçado, porque ele se apaixonou, manos, por todas as gerações de mulheres da família da Muzinha, ele acompanhou, a Haru, que ia casar e o marido morreu, a outra que perdeu o marido na guerra, e tudo mais, né, mansos, isso é muito bizarro, o jovem Tengu passou por muitas dores, porque afinal de contas, aconteceram até mesmo tragédias naquela vila, eu não sei se eram associadas a guerra, porque eles estão lá num dia tranquilo no campo, e passam uma esquadra de aviões junto com um dragão, indo provavelmente pra batalha, e tudo mais, e um menino lá já meio traumatizado, fala, vocês não devem se esconder se a batalha não ia chegar até eles, até eles falaram que estão protegidos, estão ao lado de um Tengu, e fazendo uma analogia muito pesada, manos, até mesmo a segunda guerra mundial, e as bombas atômicas, e ocorre um terremoto, que eu até achei que fosse, por causa de alguma explosão atômica, ou coisa do tipo, aonde, mansos, o vilarejo é devastado por um terremoto, e uma família Ketsune é morta, e a mãe, ou alguém da família, já fica extremamente, manos, abaladíssimo, porque seus pais estavam mortos, e a menina perde a razão de viver, manos, porque de repente, todos que ela ama, tudo que ela gostava, é tirado dela, e pede pro Jiro se esquecer dela, pra que ele possa seguir a vida, ele não quer que o Jiro carregue essas lembranças super pesadas, e o Jiro arrumou uma máquina, né, pra tirar uma foto da Haru, que ainda tá muito braba com ele, por ele ser um mentioso, por dizer que sempre estaria ali por ela, o fato é, manos, o Jiro tá precisando de uma cremosa, manos, ele tá precisando de ser amassado de leves, ter alguém com quem ele realmente possa dividir a vida, e que realmente, manos, viva tanto quanto ele, eu queria demais que a Muzinha fosse transformada em uma Tengu, pra poder ficar com ele, mesmo que a analogia seja bem errada, né, manos, ou que ele arrumasse algo que realmente pudesse, como se diz, sarar o coração do cara, o cara tá precisando de um relacionamento real, e ocorre mais uma tragédia na vida, que foi a imundação, e o nosso querido Tengu usa, pra salvar a amiga, usa lá um jutsu, fazendo um sinal de mão, pra poder salvar a amiga que tava já esmagada debaixo da terra, mas era tarde, a amiga morreu nos braços dele pedindo, me esqueça, Jiro, me esqueça, me delete dos seus contatos de cremosa, e o Jiro, mais uma vez, antes de terminar o episódio, pede desculpa, ele não sabe, como reagir, né, manos, com relação a seus amigos, ele não pode estar ao lado de todos pra sempre, ou todos não podem estar ao lado dele pra sempre, então, o Jiro, coitado, ai, coitado do Jiro, não tem uma pessoa que ele realmente possa amar, e dividir toda a vida que ele tem, ai, mano, isso aqui é muito triste, deixa o like, se inscreve, e liga o sininho das notificações, só voltem pra mais.